Olha só, uma casa com janela de postigo, uma casa com janela de postigo, aqui tem outra casa, uma garagem que chegou ali, um detalhe do sótão, um detalhe do sótão, um cobertor, um detalhe, um detalhe de postigo, um detalhe do sótão, um detalhe do sótão, um detalhe do sótão, Olha o carro do lixo limpando, eu não gosto do carro do lixo na vida real, por causa do cheio que ele deixa por onde passa, mas ele é um exceção. Aliás, lixo era uma das cartas disponíveis para puxar no jogo 18 wells ao Fistel, um jogo de caminhões, que foi o pai do Orotok, pode-se dizer, ele é da produtora do Orotok, e a proposta é da música. E aí . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa, eu já vi ele ao vivo. Já vi ele ao vivo. Não tão alguma das janelas de um avião. A CIDADE NO BRASIL 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 Saída da cidade Saída da cidade Olha só Olha só Olha só saída da cidade Não é muito puxa, não é o que se vê. Eu tenho que seguir um jogo aqui. Eu acho tão top. Está bom. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Fora a casa! Eu sei se por onde é o que o parace de motel pra fazer um espetado. Um campo de minor jortão. Vamos lá. 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 Vamos lá.